e saudações galera do pvz2 gw aqui tô passando para deixar alguns recadinhos para vocês sobre o canal beleza no último vídeo da arena eu cheguei a comentar que o meu celular tinha estragado infelizmente hoje ele faleceu de vez que a moça disse que não tem conserto então eu vou ter que ficar tentando gravar os vídeos com o celular da minha irmã e infelizmente o aparelho dela é bem bem ruim mesmo não tem memória para nada é um sacrifício fazer qualquer gravação mas é isso vou ter que utilizar esse aparelho por um bom tempo e o microfone dele também é bem complicadinho muito provavelmente vocês vão ouvir diversos barulhos de fundo aí tem um cachorro do demônio latindo tempo inteiro aqui perto de mim então enfim provavelmente a qualidade vai diminuir ou então eu vou demorar um pouco mais para postar porque eu vou ter que tirar tudo isso lá na edição coisa que eu não precisava fazer no meu aparelho e o pior não é isso eu tive um problema com a minha conta nessa trocação do celular fui colocar a conta no celular da minha irmã e ontem não sei o que que aconteceu com o jogo que deu um bug geral nas minhas moedas algumas ficaram extremamente bugadas algumas ficaram extremamente alteradas vou deixar um print aqui para vocês verem quantas coroas o jogo diz que eu tenho não é montagem o jogo aparentemente me deu todos os prêmios finais da arena só que nenhum foi contado então na verdade eu não ganhei coisa nenhuma já mandei e-mail para a iei reclamando eles até tentaram resolver algumas das moedas que vocês estão vendo aqui estavam bugadas eles resolveram só que a perseguição da pene de ontem não estava abrindo de jeito nenhum vou deixar até um vídeo aqui para vocês verem o que está acontecendo assim que eu entro na perseguição da pene o zumbão diz que o zumbão fugiu me dá o prêmio e ao invés de aparecer a nova perseguição a tela do zumbão volta e isso infinitamente se eu quisesse eu já tava trilionário aqui só pegando essas moedas mandei mensagem para a iei desde ontem até agora eles não me responderam e hoje para piorar ainda mais os dados da minha conta simplesmente desapareceram eu até enquanto estava aguardando né o e-mail da iei sobre a pp eu tava gravando algumas gameplays para o vídeo das mentas no modo aventura assim que eu terminei o jogo bugou de vez e os dados da minha conta desapareceram e eu não consigo acessar absolutamente mais nada então é por isso que ainda não postei a perseguição da pene dessa semana tô esperando para ver se eles respondem né normalmente não demora muito uma até 72 horas depois do envio do e mail eles já dão alguma satisfação por enquanto não responderam eu vou esperar mais um pouco se a minha conta não foi recuperada a infelizmente eu não sei o que eu vou fazer provavelmente eu vou ter que criar uma nova conta do zero que aí né vai ser tudo bem mais complicado eu provavelmente vou usar uma conta hack aí paralelo a minha nova conta porque senão vai ficar difícil eu gravar as gameplays principalmente da arena da perseguição da pene pra vocês ok então tô nesse estado de espera peço mil desculpas a vocês imploro que por favor não me abandonem é espero voltar ao normal o quanto antes algum jeito eu hei de dar beleza gente vou ficando por aqui um grande abraço fui bom